Esta exposição, flores inexatas com obras de Flávia Pena, são obras que ela fez sobre pessoas e de natureza morta durante sua carreira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A exposição flores inexatas ocorre no Centro Cultural Minas Tênis Clube, até 21 de janeiro de 2022. O endereço é Rua da Bahia 2244, Bairro de Lourdes. Funciona em terça e domingo entre 13 e 20 horas, mediante entrada gratuita. Então venha visitar esta bela exposição com obras dessa grande artista que é a Fátima Pena.